A taxa de desemprego em Portugal durante o mês de abril manteve-se nos 9,8%, o mesmo valor de março. De acordo com a estimativa rápida divulgada pelo INE, esta é a taxa mais baixa desde fevereiro de 2009. Em Bruxelas, o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos considerou que o desempenho económico de Portugal, que já resultou na saída do procedimento por déficit excessivo, merece também uma avaliação mais positiva por parte das agências de mutação financeira. Quando o desempenho macroeconómico melhora e é esse o caso, e quando as finanças públicas estão mais em ordem, mesmo que subsistam problemas de dívida que não podem ser subestimados, então não será ilógico que aqueles que avaliam a economia portuguesa se deem em conta de que os riscos não podem ser olhados hoje com os óculos de ontem. Pierre Moscovici respondeu desta forma a uma questão do eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira sobre se Portugal poderia esperar uma subida do rating após ter saído do procedimento por déficit excessivo. Mas Moscovici deixou claro que não cabe à Comissão Europeia falar diretamente com as agências de mutação financeira.